Olá, eu sou o André Mendes com a VOA-60 América. Com o porta-aviões USS Carl Vinson a caminho das águas internacionais da Península Coreana, o presidente Donald Trump usou o Twitter para dizer que se a China decidir ajudar, seria fantástico. Se não, nós vamos resolver o problema sem eles. Realizou-se uma vigília à porta da Escola Primária do Sul da Califórnia, depois de um homem armado ter aberto fogo numa sala de aulas, matando a sua ex-mulher, um menino de 8 anos e cometendo suicídio de seguida. Segundo as autoridades, Cedric Anderson tinha cadastro criminal por posse de armas e violência doméstica. No Alabama, Kay Ivey tomou posse como quinquagenésica quarta governadora depois da resignação do governador Robert Bentley. É tudo por hoje. Obrigado pela sua companhia. Legenda Adriana Zanotto